O Papa Bento XVI visita Havana hoje, ele vai ser recebido oficialmente pelo presidente cubano Raul Castro. Ontem o Papa celebrou uma missa campal para uma multidão em Santiago de Cuba. Antes do início da missa, os fiéis acompanharam a procissão da imagem da Nossa Senhora da Caridade Padroeira de Cuba. Eles deram as boas-vindas ao Papa cantando versos que diziam És bem-vindo a esta terra bela onde está Carita, a mais linda estrela, uma referência padroeira. Uma multidão acompanhou a primeira missa do Papa em Cuba, especialmente os jovens cristãos que lotaram a principal praça da cidade. Mais cedo, o Papa foi recebido pelo presidente Raul Castro, que afirmou que a corrupção e a falta de uma verdadeira democracia são males da atualidade e que o povo cubano vai ouvir o Papa com atenção e respeito. Bento XVI lembrou a visita do Papa João Paulo II à ilha, 14 anos atrás, como um momento de aproximação entre a Igreja e o governo e disse trazer as melhores aspirações para as crianças, os jovens e idosos. Bento XVI fica em Cuba. Até amanhã. Bento XVI. Bento XVI. Bento XVI. Bento XVI.